Olá, vamos fazer um exercício de georreferenciamento de uma carta topográfica no QGIS. Eu tenho um modelo aqui da carta Florianópolis, que foi feito download, de fato essa carta topográfica foi salva no portal de mapas do IBGE como JPEG, como imagem, e eu fiz o georreferenciamento no QGIS, e o objetivo agora é mostrar o primeiro passo desse exercício de georreferenciamento de uma carta topográfica dentro do ambiente SIG utilizando o QGIS. Então, a primeira coisa é ir à página do portal de mapas do IBGE. Eu vou escolher a carta Lagoa, que é adjacente à carta Florianópolis, essa é a carta Florianópolis, a carta adjacente à direita é a carta Lagoa, eu vou buscar a carta Lagoa, eu já vou vir direto aqui na extensão, JPEG, folhas topográficas, 1 para 50 mil, que é a folha que eu estou trabalhando de Florianópolis, e aqui eu vou, a letra L, a folha Lagoa, a folha Lagoa, a folha Lagoa, vocês Lagoa, aqui eu tenho a folha Lagoa, como eu disse para vocês, é a folha adjacente à direita da folha Florianópolis, aqui dá para baixar em várias outras extensões, mas eu vou vir aqui, nessa seta, aqui no alto, e vou clicar aqui, ele vai abrir em JPEG, e aqui com o botão direito, eu vou salvar imagem como, e vou colocar essa imagem, que já vem com os códigos definidos aí do padrão internacional, eu vou, na minha, na minha pasta de trabalho, dessa disciplina de topografia, eu vim aqui na disciplina de topografia, eu tenho uma pasta aqui, topo 22.2, georef, eu já tenho a folha Florianópolis ali, eu vou salvar aqui, a folha, a folha Lagoa, então, agora sim, eu tenho a folha Lagoa, vamos só conferir, vamos abrir, topografia, georef, a última que eu salvei aqui, nesse momento, vou abrir, é a folha, é a folha Lagoa, como eu disse para vocês, adjacente à folha Florianópolis, adjacente à folha Florianópolis, ela perde um pouco da qualidade, o ideal seria fazer um tratamento, numa imagem TIF, uma outra entrada, mas assim, para facilitar o trabalho, não ficar tão pesado, também, vamos trabalhar com o JPEG. Então, o objetivo agora, no QGIS, é fazer o referenciamento dessa carta topográfica para 50 mil. E aí, vamos lá, 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 vamos lá